E a sua casa merece ficar tão linda quanto essa loja. Dá uma olhada nessa estante da Rua de Nick Paquembu. É maravilhosa, galera. Maravilhosa. Só que você vai encontrar esse preço. Estante view de R$ 1.550 por R$ 1.080. Mas se você disser que cliente aptura, eu faço em 6 parcelas de R$ 180,00, Kátia. Fica muito fácil decorar casa com essa loja. Agora, outro grande sucesso da Rua de Nick Paquembu é esse rack. Esse rack de R$ 760 por R$ 540 ou em 6 parcelas de R$ 90,00. Não esquecendo que ele é giratório. Cabe tudo o que você precisa. Traz as suas medidas. Vem tomar um cafezinho com a gente. Os nossos projetistas são exemplares agora. Veja esta cozinha Portinari. Na oferta R$ 4.267,00 de R$ 4.267 por R$ 3.450 ou 10 parcelas de R$ 345,00. Sem o granito e sem os elétrons. Mas ela está completinha para vocês. Só que Rua de Nick Paquembu você tem um ano de garantia na instalação. Avenida Paquembu, 1897. Telefone 387-30033. Corre. Rua de Nick Paquembu.